Estamos hoje, nessa noite aqui presente, na última sessão da Câmara desse ano, de 2018, e externar aqui as minhas palavras, tanto aos da casa, como ao povo de Petrolânia. Esse povo amado e querido que tanto me recebeu, e a cidade tão querida que eu tanto amo, e que eu aprendi a amar, tanto que resolvi criar a minha família aqui. Quero dizer que é uma honra, esses últimos dois anos, esse último bienio em que eu estive aqui na frente da assessoria jurídica dessa casa. Quero que vossa excelência saiba que foi uma honra muito grande, servir não só esta casa, mas servir ao povo de Petrolânia, na medida do possível da minha capacidade e do meu profissionalismo. Queria trazer uma mensagem, que neste Natal, que o nosso povo não só pensa no Natal como uma festa onde se reúne as pessoas, para cear e se fartar, e venha os seus entes queridos. Perceba que muitos não estarão com seus entes queridos esse ano, porque faleceram. E muitos também brasileiros e petrolandeses, também não terão ceia farta, ou dificuldade financeira e falta de emprego. Quisera eu que nós acordássemos para a realidade da vida e que pensássemos no Natal como uma época de reflexão, de pensar no próximo, de pensar na mensagem verdadeira e genuínea de Deus. E que mudássemos nossos pensamentos e as nossas práticas e ações, para que em 2019 passássemos a amar mais ao invés de odiar, passássemos a perdoar mais ao invés de perseguir, passássemos a desejar o bem ao próximo ao invés de desejar só para a vida. Para que nós passássemos a olhar o próximo como se esse próximo fizesse parte de nós mesmos. Porque uma sociedade, ela é constituída de um povo, um território e uma nação. E Petrolândia só é o que é, não só por causa do rio, mas sim também dos pobres. E que eu não posso dizer, sou membro de uma sociedade sem dizer que não preciso de ninguém. Porque aquela pessoa que, por menor que seja, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você precisa dela tanto quanto ela precisa de você. Então vamos despertar. É tempo que refletir, as mudanças estão ocorrendo. E nós precisamos trazer para a gente, tanto dentro desse legislativo, como na rua, em nossas casas, a união, a paz, o amor, o pensamento para com o próximo, para que a gente consiga perpetuar como sociedade esta cidade. Devemos despertar para isso. E eu vim aqui esta noite desejar a todo Petrolândia, a todos membros desta casa, refletivos, comissionários, colegas, peleadores, que Deus vos conceda um Feliz Natal de paz, de amor, de reflexão e que conceda a todo o povo, a nós, que em 2019 este próximo governo venha trazer algo de bom, algo de melhor, para que se venha a pensar e melhorar e nos preparar para o futuro. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que Deus nos abençoe no ano de 2019. Amém.